Passar super bondo nessa porra Vamos lá, pessoal Ai, 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 ai Vai! Caralho, mano! Que isso, cara? Caralho, velho! Caralho, eu gostei da música, mano, já Caralho, mano! Comvidito, velho! Nossa, velho! Manguei aqui, cara, velho! Caralho, meu Deus, mano! Isso, mas... Caralho, mano! Caralho! Caralho! Caralho, mano! Caralho, mano! Caralho, mano! Caralho! Caralho, mano! Que isso, cara, velho? Olha aí, velho! Que isso, cara, mano? Não! Vem pra caralho! Mano! Mano, caralho, mano! Nossa, mano! Caralho, mano! Puta! Nossa, velho! Mano, que aventura foi essa, cara? Caralho! Caralho! Caralho!